Na próxima corrida, o Jerry Bird vai correr contra o Jason pela quarta posição. E aí? Fala aí. E aí, estão prontos para fazer a corrida ou não? Sim, sim. É hora de correr de novo. Eu também estou cheio dessa droga. Cheio de correr? Mesmo com o que você fez no começo do ano, eu não sei como eu topei correr com você. Ah, basta. Mas vamos lá. E quem é que escolhe? Você ou... Pode escolher, Jerry. Boa sorte. Cara, vai. Ih, do coroa. Faça da direita. Da direita? Eu gosto da esquerda. Boa sorte. E aqui é bom. Eu faço da esquerda. O Jason e eu já corremos várias vezes. Mesmo ele já tendo batido duas vezes, isso não vai me impedir de correr ao lado dele. Eu estou cansado de brigar para ficar na lista. Está na hora de eu subir nela. Já está tudo ligado? Tudo ligado. Me deseja sorte. Parece que correr sem a frente do carro não fez diferença nenhuma. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais lento sem a frente, então eu coloquei ela de volta. Mesmo sendo a terceira corrida do Justice essa noite, eu aumentei a potência e vou manter o meu quarto lugar. Eu acho que correr sem a frente. Porra, será que ele tá bem? Eu tô bem. Ae! Ô, Jerry, a gente tem que correr de novo. Eu tô bem e o carro também. Ninguém se machucou, mas eu perdi a corrida e fiquei bravo por isso. O B.J. acendeu a luz. Eu larguei melhor e pus meio carro na frente dele. Mas aumentar a potência me prejudicou, porque eu patinei e o carro acabou rodando. Corridas em rua são perigosas por si só, mas é por isso que ninguém quer correr ao lado do Jay. O carro dele continua rodando, e isso não é seguro. Em uma noite, fui da terceira posição pra última posição da lista. Parece que independentemente do que eu faço no carro, nada dá certo. Se usa um ajuste seguro, o carro fica lento. Se usa um forte, o carro não anda reto. E agora, o que a gente fala? Parece que você tá tendo problemas com o carro, né? Ninguém quer correr com você? O Jayson é um piloto bom pra caramba. Mas depois de ver essa corrida, eu tô muito preocupado com a segurança dele. Fala aí. Você tá tendo problemas com o carro, mas pilota muito bem. E você pode tirar seu carro da lista? Eu vou fazer melhor, eu vou parar. Não vai tentar voltar pra lista? Eu me forcei pra caramba pra chegar aqui. Eu sei, irmão. Você esforçou tanto quanto todo mundo. Não. A gente não queria ter que fazer isso, pode crer. Eu sei, fica tranquilo, cara. A gente quer você na equipe. Mas temos que pensar também na segurança, sabe? Eu sei como é, irmão. E o seu carro é rápido pra caramba, Jayson. Fica com a merda do carro, Kai. Fica com essa droga, porque pra mim já deu. Olha, cara. Se você mudar de ideia, é só voltar pra cá e desafiar o quinto colocado, tá bom? Tá bom, mas eu não corro mais aqui. Quem sabe você não volta a correr com um carro novo? É, a gente sabe que não foi falta de tentar corrigir o problema. Falei, fica descegado, irmão. Não tem problema. Relaxa, Scott. Relaxa, Kai. De verdade mesmo. Tá. Conversar com o Jayson deve ter sido uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. A gente cresceu junto, e ele é um dos meus melhores amigos. E sempre que eu precisei, ele ajudou. Olha, mano. Se eu puder te ajudar com alguma coisa, avisa, tá? Tá. Fica bem. É. E ter que ir até lá pra pedir pra ele tirar o carro da nossa lista, Sabendo que correr é a coisa que ele mais gosta no mundo, foi muito ruim. Olha, pra mim já deu. Eu tô cheio.